Olá a todos! Como você está vendo, aqui está Belo de novo, aqui ela está pequenininha. Mas hoje vamos falar da praia dos cachorros. Enquanto isso, vamos ficar com essas imagens. Anha brincando com Bela e Stephanie também, quando era pequena. Isso é há oito anos atrás. Ainda o cachorro já tinha poucos dias que tinha chegado, está ali atrás da mesa, mas cachorro foi festa, festa número um. Anha e Stephanie sempre dando muito carinho para o cachorro, o queixo também, aí brincando com o seu porquinho, aí é muito carinhosa, muito, muito. E a gente tinha visita aí, a família de queixo estava por aí, na sala, e tomando um cafezinho, e era para iniciar a Bela. A Sabela fechou, parecendo até um filho da casa mesmo. Ainda bem que a casa aqui é bem grande, né? Tem espaço para a gente, para cachorro, no sofá. A Iabela já tinha, já estava crescidinha mais com o Anha, também está aí na moto também. Anha ia dar uma voltinha aí na roça com ela na moto. Ai, é muito carinho para esse cachorro. E um dia aí fomos para a praia, para Escriveninga, vamos aí passear, tomar um café. Ai, Bela gosta de água. Nunca vi São Bernardo gostar de água, mas Bela gosta. Essa carinha é incrível, né, gente? Essa carinha é fofinha. Esse cachorro é lindo, 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 lindo. Então, aí também nós vamos passear aí na cidade, está a Stéfana aí de boa, pousando com Bela, mas agora vamos para a praia do cachorro. Hoje é 4 de agosto, aqui estamos na praia do cachorro. Tchau. 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 Como você está vendo, não é só praia de cachorro não, viu? Os donos também têm direito de tomar um banhinho. Bela, Stéfani, Keixe e Anha estão todos aí se divertindo nessa maravilhosa água. E como dá para vocês perceberem, de vez em quando passa um barquinho. O que eu quero dizer é, Lagoa é tipo um rio, um rio que se fez na Holanda, né? Que eles mesmos fez, né? Um rio corrente que vem lá do outro país, não. É um rio que eles fazem dentro da Holanda. Então, se fosse Lagoa, seria uma Lagoa fechada. Mas vamos deixar aí a Praia dos Cachorros, né? Que é conhecido, né? O meu, Praia dos Cachorros. Cachorro de toda raça, né? Seu dono está por aí. Como a Valkyria fala, não, vai não ter cachorro vira-lata. Não sei se é vira-lata, mas todos cachorrinhos têm seu dono, Valkyria. E os barcos estão por aí, né? Porque está um verão, mas um verão que eu fico sentadinha na cadeira. Eu nem coloco meu biquíni para tomar o sol, mas de entrar nessa água, essa água de cachorro, não. Eu não entro, não, né? Mas os holandeses, é. Não tem nada a ver, não. Então, essa aí foi a nossa praia. E vai vir coisas boas também aí para frente, viu? Quem ficou até aqui, muito obrigada. Mas não perca aí o finalzinho. Aí está a Bela com seu brinquedo aí no jardim, né? Ainda ela era criança, né? Tinha mais ou menos um ano. E brincando aí. E sem falar, lindas poses, né? Para as fotos, como uma modelo. Gosto de ver Bela posando. E aí E aí E fiquei muito feliz que chegaram até aqui. Muito obrigada. E Feliz Natal aí para todos. A Bela aí na árvore de Natal. Não sei de que ano, mas foi no Natal. Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Até em breve. Tchau. Tchau.